E aí, futuros gordo, beleza? Eu sou o Beto Cafetas e esse é mais um Dicas Rápidas para Emagrecer e o Deixa de Ser Gordo. Essa dica eu vou dar para todo mundo que tem aquele problema do efeito platô, homeostase, parou de desenvolver, parou de emagrecer, parou de ter resultado com a dieta que está fazendo, certo? O que eu faço quando eu paro de emagrecer? Vamos lá, mudar tudo, mudar toda a sua rotina, muda a sua alimentação, muda os horários, muda tudo o que você está fazendo. Mas por que isso? Nosso corpo é muito esperto, muito ligeiro, ele é altamente adaptável, então o que ele faz? Ele tenta preservar a nossa gordura, a nossa gordura, esse estoque de gordura é um fator de sobrevivência, porque caso venha a faltar, a gente consegue manter as funções vitais e aí continuar sobrevivendo mesmo sem o alimento. Quando a gente está de dieta, começa a perder esse estoque de gordura, o corpo entra no estado de alerta, então ele vai fazer de tudo para se habituar com o que você está fazendo e travar. Isso o seu organismo aprende a usar menos energia do que ele está habituado para determinadas atividades e com isso preservar essa gordura estocada. Então para você acabar com esse efeito, muda tudo. Se você faz um treino num horário, começa um pouquinho antes, começa um pouco depois, muda a ordem do seu treino, muda o seu treino. Se você está com uma dieta certinha na alimentação, faz uma troca de horário, faz uma troca de alimentos, faz uma troca de mais e menos calorias, faz um jogo, está numa refeição que você não está acostumado a colocar tanto, carboidrato coloca e tira na outra, e na questão de proteína, continua tendo o mesmo balanço, o mesmo saldo calórico negativo, mas alterando aí para o seu corpo ter uma nova adaptação, para o seu corpo ver que alguma coisa mudou e aí você acaba tirando desse efeito e faz ele usar do seu estoque de gordura. Muda tudo, por quê? Seu corpo está acostumado, então vamos botar ele para funcionar de novo e queimar mais caloria, beleza? Essa era a dica rápida que eu tinha para dar hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, clica em gostei, clica aqui embaixo no Deixa de Ser Gordo e confere lá os vídeos que eu tenho falando sobre dieta e meu processo de emagrecimento. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais, se você quiser saber como você faz para estar ganhando suplementos e produtos naturais exclusivos, todos voltados para o emagrecimento, dá um clique aqui no link que está aparecendo aqui em cima, certo? Não esquece de acompanhar a playlist que eu tenho aí com todas as dicas rápidas que eu estou fazendo aí, todo dia tem vídeo aqui no canal. É isso aí, até o próximo vídeo e deixa de ser gordo. É nóis, um abraço! Tchau, tchau!